Cerca de 80% dos homicídios no nosso país, e isso são dados da segurança pública, são cometidos a partir da disputa entre territórios, mas especialmente a partir da intervenção do Estado nos territórios. Então, quando refletimos sobre uma lógica de segurança pública ou outra, é justamente para que a gente consiga reverter o que é a grande maioria dos homicídios no Brasil. Então, é exatamente um debate sobre garantia do direito à vida, garantia do direito a existir. Bom, chamo agora a última fala da mesa, e depois já queria anunciar aqui a presença do prefeito que está entre nós. Então, mas porque só tem mais uma fala na mesa, e a gente pode chamar ele. Eu tenho compromisso na UF, se eu sairia. A minha fala é rapidinha, só para saudar vocês. Se for possível, se não for, não quero quebrar aí a... Era ideal que a gente conseguisse terminar a mesa, mas caso... Não, mas eu não posso, eu não posso, porque eu tenho compromisso na UF. Pode vir aqui fazer uso da palavra do prefeito, por favor. Eu queria pedir desculpas, eu tenho compromisso realmente da comemora da UERJ, nós estamos desenvolvendo ainda uma parceria. Só para ter uma ideia, quem conhece bem, Cabo Frio, o antigo hospital, a criança que está fechada há mais de seis anos, nós estamos tentando ver a possibilidade da reabertura com a UERJ fazendo funcionar em hospital. Eu queria saudar a deputada Dani Monteiro. Monteiro, acertei. E apenas dizendo o seguinte, a gente aqui no município de Cabo Frio quer muito que essa questão dos direitos humanos sejam bastante discutidas e respeitadas. Eu tenho 77 anos, sou o mais velho aqui dessa sala. Desde os meus 16, eu vejo a polícia prendendo pessoas por portarem maconha. Olha quantos anos se passaram prendendo e confrontando. A coisa se agravou. Hoje, o clima de confronto é cada vez pior, mais mortes. Então isso, para mim, eu não sou especialista em segurança pública, mas para mim significa a falência dessa política. Não adianta. Vai entrar agora recentemente lá no Marão Correia, com a manifestação que fizeram, numa manifestação legítima cultural. Eu não digo que foi a polícia, eu digo que foram policiais militares, porque a gente também não pode igualar todos. Em todo o ambiente político, existem os corruptos, os desonestos, aqueles que são bem-intencionados, aqueles que têm compromisso. E na polícia militar e civil da mesma forma. Como resultado da aturação, nós precisamos saber o que aconteceu, por que eles agiram daquela forma. Foi refugiado pela sociedade do município de Cabo Frio, por todo o município de Cabo Frio, até, eu não diria com exceção daqueles que hoje são comprometidos com uma política nefasta que está fazendo desse país e do país em que muitos estão perdendo a esperança de continuar vivendo aqui, mas esse é um ano de eleição, é um ano que nós temos que refletir. Eu digo que ninguém é obrigado a pensar como eu, mas eu sou obrigado a respeitar aqueles que pensam diferente de mim. Então, deputado, eu queria mais uma vez saudar a sua presença, toda a mesa, a todos que estão aqui participando dessa discussão. nosso querido Felipe Fernandes, que é o responsável por tocar a política de defesa dos direitos humanos aqui no nosso município de Cabo Frio. E quando ele me falou da sua vinda, ele disse, não é, pessoal, não me importa. Eu sou do PDT, mas a gente tem que ler, essa é uma questão que perpassa qualquer partido político. E até aqueles que têm o hábito de dizer assim, ah, fica aí esse pessoal me defendendo dos direitos humanos, bandido bom, eu trabalhei, eu fui deputado uma ocasião, dois anos, com o Sivuca, que dizia que bandido bom é bandido morto. Então, são concepções que a gente ouve a toda hora. E isto, nesse momento, infelizmente, no Brasil, não domina esse pensamento, mas é um pensamento que tem estar incrustado no poder. Então, pedir desculpas, eu gostaria de estar desde o início aqui, ficar até o final, mas eu realmente já estou chegando um pouquinho, sei que vou chegar um pouquinho atrasado, dependendo do trânsito na estrada. Seja bem-vindo a sempre, e se transmita aos seus colegas lá na Assembleia Legislativa, que participo também da Comissão de Direitos Humanos, Cabo Frio, quero estar junto sempre nessa discussão, na denúncia e na apuração de toda a violação contra os direitos humanos. Muito obrigado, que é um bom dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.